O documento foi assinado pelo governador Rui Costa e a secretária de promoção da igualdade racial Vera Lúcia Barbosa A ministra de promoção da igualdade racial, Nilma Lino Gomes, também participou do evento no centro administrativo A partir de agora, a Bahia adere oficialmente à década internacional dos afrodescendentes, lançada pela ONU Hoje se inicia um novo trabalho, através do grupo de trabalho que será coordenado pela Luz E terá a função de garantir que as diversas secretarias possam executar ações voltadas com esse objetivo Quando eu digo diversas secretarias, são todas mesmo Porque mesmo quando eu penso em uma embasa, em uma serbe, nós temos que garantir que todos os quilombos Todas as comunidades negras tenham acesso ao saneamento, ao abastecimento de água E que há anos isso era relegado Então, ela perpassa todas as ações de governo, não só a área exclusiva da educação ou da inclusão da secretaria de reparação Dá-se esse primeiro passo da construção, quer dizer, instalar a década O Estado da Bahia reconhecer de que de fato precisa e de que de fato o governo do Estado vai trabalhar para isso E o segundo, estabelecer esse GT com a previsão de construir um plano de ação Que aí você vai analisar os PPA, você vai analisar a LOA, tirar o que a gente, abstrair o que a gente tem E ver como casa isso, para que de fato no final da década a gente tenha de fato um impacto na política racial da Bahia Foi assinado ainda um termo de cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial E a Secretaria da Educação do Estado da Bahia A CEPIR está ampliando o seu papel de internacionalização e de intercâmbio Nós já estamos começando com o continente africano, além de América Latina e região, que já tínhamos vários trabalhos E Moçambique é o país com o qual nós já começamos um diálogo com o Ministério da Educação Básica de lá Então a ideia é que esse acordo que fizemos aqui também entre dentro dessa dinâmica E nós possamos ter um intercâmbio entre professores da educação básica de Moçambique E professores da educação básica brasileiros E a Bahia, agora assinando o acordo, fará parte dessa ação O acordo de cooperação busca exatamente a construção de caminhos que valorizem Como já vem sendo feito pela Secretaria, mas reforce essa política De valorização da cultura negra, quer dizer, da criação de autoestima da juventude negra nas escolas A questão da história desse povo, que tem uma contribuição fundamental para a construção da Bahia e para a construção do Brasil Diversas autoridades e representantes do movimento negro também prestigiaram o evento Quando o governador fala que tem uma ação concreta junto às escolas públicas, junto às universidades públicas E que 9 mil alunos das universidades são oriundos do Cade Único Demostra, assim, que o povo negro tem mudado um histórico, um ciclo vicioso Que estava perpetuado ao longo da história, então isso é muito importante Obrigado